Música Não tem como desfazer Hoje Música 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 O que há vida? O prazer não nos pular O corpo não vale isso É amor Cheia do pimento Cheia do pavimento Cheia do pavimento Cheia do pavimento No roxo O medo, o medo Eu tinha medo O medo Você conhece O medo O medo Nero O medo O medo Vendo Você conex leuk Solo O medo O medo O medo Daquita Sol Morres vos O medo O fogo não para de suprar O cheiro do medo 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 E o mesmo tempo, o mesmo tempo, o mesmo tempo Oh, my God, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.